Que dia é esse em que o verbo se fez carne? Que os homens demonstram mais amor pelo próximo? Que estendem a mão, fornecem ajuda que alimenta o corpo e a alma? Um dia tive fome e me deram de comer. Tive frio e me aqueceram. Um dia para presentes e farta mesa. Para muitos esse dia é o Natal. Para a Assembleia de Deus em Belém, o Natal é todo dia. É 23 de dezembro às 18 horas nas ruas e praças de Belém. Legenda por Sônia Ruberti